Estamos de volta com mais um rolê de pokémon firehead, eu voltei ali pra dar uma, não uma treinadinha né, eu fui encaçar o pikachu, porque eu falei, ah mano, eu tenho que estar com esse desgraçado logo, pra terminar de pegar todos os bichos daqui. Aí acabei dando uma roupadinha né, no Ayakaku, e apareceu ele, maravilhoso, lindo, e agora temos o pikachu, o nosso primeiro pokémon leve, porém eu acho que eu não vou usar ele não, não sei, eu não vou decidir, mas as chances de eu não usar ele são altas, então vão aqui subindo, vamos ver o que tem aqui pela cidade, como vai agradar com essas pessoas, tá, deixa quieto, não vou falar pros outros não, é, aqui se eu não me engano, tem Nidorim, Nidoran, Fêmea e tal, uma parada dessa, que é bom ver depois, Mas eu já vou aproveitar então esse episódio, pra começar o, nem sei que cidade é essa que eu tô, mas, eu acho que eu vou fazer o ginásio já dela, Bom que eu ganho uma XP legal com o Ayakaku, que aí já fica mais tranquilo de, caçar outros pokémons ali, ao redor, ao redor do lugar, sei lá, Então vamos indo, no ginásio, tem grandes sonhos, tá, esse campeão, sonha em ser o campeão, não sou o treinador, mas tá, Tá, vamos indo então, o que que você vai, espere aí, espere aí mesmo, você está anos de luz longe de enfrentar Brock, Brock, Vamos lá, vamos lá, então, ver o que que você tem pra mim, ah, Geodude, eu queria um Geodude, uuuuuh, a parte merda desse, é o que eu teria que trocar pra evoluir o Graveler pra Golem, tá ligado, isso é muito triste, Pô, eu achei até que, eu achei que bateria mais, E, pô, Golem, Alakazam e o Gengar, são, pô, três pokémons fenomenais, velho, só que, eu nem, assim, já tentei uma vez fazer um negócio lá de troca, mas eu não consegui, não, Sentiru, também gosto dele, mas ele é fraco, ou, principalmente, porra, chega alguém de água perto dele, e já tá tudo na merda, E eu acho que o golpe do Tablon não funciona bem nele, não, vou tentar o golpe normal mesmo, também não funciona bem nele, Hum, já tô na merda, já, eu vou trocar, Defesa, anel, ó, Vamos ver como é que o golpe de fogo, Porra, bem melhor, né, mano, Agora, vamos lá, Pra vencer o Brock, então, você está aqui, sou o Brock, líder daqui, É, meu desejo é evidente, mesmo nos meus pokémons, meus pokémons são todos de rocha, tem verdadeira determinação, Está certo, meus pokémons são tipo rocha, Uau, você quer me enfrentar, sabendo que vai perder, Isso é a honra, treinador, que obriga a desafiar-me, Ótimo, então, mostre-me o seu melhor, Vamos lá, líder Brock, gostaria de batalhar, No Geodude, uau, Vai, Noyakako, Tá, achei que ia ser mais forte, Eu vou, então, flintar, Que eu tô, tipo, Quase na merda, Usar ela em sentido, Ou, atido não, Poção nele, né, É, agora eu dou a rasteira final, Que eu não sei o que vem depois desse Geodude, Às vezes é um bicho de pedra muito mais cabuloso, Golpe Karate, boa, 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 E é um Onix, Onix é brabo mesmo, E rápido, Mas eu luto Karate, Talvez rasteira dê mais dano do que o Golpe Karate, Ah, gritou, então, não tem nem como saber agora, Mas geralmente eu penso, Ah, tem menos PP pra usar, então, Deve ser mais forte, Eu não dei valor, E então perdi, Com prova da sua vitória, Eu te ofereço isto, Oficial Insignia Pedra, Da Liga Pokémon, Medico resolveu a Insignia Pedra de Rock, De Brock, É verdade, né, Brock é Rock com um B atrás, Agora tem uma Insignia Pedra, Deixa seus Pokémons mais poderosos, Ela também permite o uso de luzes, Fora da rebatalhas, Claro, Um Pokémon deve saber luzes para poder usá-lo, Medico ganhou 1.400, Caralho, que bom, Quanto dinheiro, Espere, leve isso, Tem M39, Contém uma técnica, Pedra Tumba, Tá bom, né, Tumba Latatumba, Tumba Latataca, Vamos indo então, Espera, o que tem aqui, Será que tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui não, É, agora então eu vou, Pegar os bichos que tem, Para pegar ali embaixo, Antes de recuperar, Hp ou não preciso? Não, não preciso não, Tô tranquilo, Bem, eu acho, Que, o que me fez achar, Que ali teria Lindorin, Nidoran, Kamaquata, Macho ou Fêmea, sei lá, É, foram as vozes na minha cabeça, Então eu acho que não tem nada ali, Porque eu fiquei um tempo ali lutando, Só aparecia, Pedra de arredatar, Pedra de arredatar, Pedra de arredatar, Igual no início do Pokémon Go, Então eu vou seguindo, Vamos indo aí pra frente, Tem, tem muito lugar pra, Pra experienciar ainda, A vida é longa e bela, Pra alguns, Pra outros é curta e deprimente, Opa, Hum, medíocre, Estou feliz de encontrar você, Sou ajudante do professor Oake, Me pediram pra entregar isso a você, Receber o sapato esportivo do ajudante, Aperte o botão B pra correr, Opa, bem onde eu vou voltar no laboratório, Adeus, Hum, Ó, beijo da mamãe, Agora sim, Agora sim mano, Agora, Pô, Olha só, Mais rápido que o vento, Com licença, Você orou pra mim né? Obviamente, Menina Janice, Porra, Todo mundo, Nessa onda de PJ, Ah, Eu vou, Bater mesmo normal, Pô, Será que isso ai já tem, Gush ou algo do tipo? Se tiver Gush eu tô na merda, Hum, Perdi o ataque, Porra, De novo, Boa, Mais um, Não, Agora é pro segundo PJ, Então vou trocar, Usar meu emberzinho, Brabo, Que nunca decepcionar, Que nunca decepcionar, Porra, 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 Ember é uma lindeza aqui, Nossa senhora do céu hein mano, Pro início assim, Porra, Não adianto da desgraça, Que nunca, De novo, De novo, De novo, Ah, mas esses bichinhos, pô, são muito chatinhos de voltar, eu quero estar com o bohemão brabo logo, eu quero estar com o machamp, eu ido, eu ido, eu vou, vou trocar, é que sei lá, não estava acontecendo, pô, no início não tem muita variedade de bichos, aí fica meio chato, você fica matando sempre as mesmas coisas, todo mundo só tem Widow, Caterpie, Pidgey e Ratatá, no máximo, um Kakuna, um Metapod, opa, falta um level para eu poder chegar, virar o Charmeleon, aí o bagulho fica doido, esse cara aí, ele deve ter vários Pidgeys, provavelmente, Ah não, um Ratatá, que surpresa, mas um bom do Ratatá agora, que eu tenho pelo menos golpe lutador, que acaba com eles muito rápido uma Ekans, é, primeira vez que eu vejo uma Ekans, é, venenoso, aguenta bem, ataque assim, daqui, tipo lutador, pelo invisto, vamos na porrada normal mesmo, rezando muito para não ficar envenenado, mata, matou, é, achei que ia subir de leve, mas não subiu não, isso aí, vida que segue, mas enfim, eu vou finalizar esse episódio por aqui, no próximo episódio eu vou continuar seguindo essa bela trajetória, desse caminho lindo aqui, e é isso aí, então quem tiver interesse ali, de baixar o save até esse exato ponto, vai na descrição ali, faça o download, e é isso aí, dá o apoio ao geral que está fazendo os negócios, corre da vida, vida que segue, até o próximo vídeo, é nóis! Tchau!